Olá amigos do meu canal no Youtube Neste vídeo eu vou apresentar uma resolução para um sistema linear que é apresentado na forma matricial Esse sistema linear eu não tirei assim do acaso não Esse sistema linear aparece na resolução da questão 11 de matemática do ITA 2014 Então o próximo vídeo é com a resolução dessa questão Para não deixá-lo muito pesado eu decidi colocar nesse vídeo aqui a resolução do sistema linear Eu espero que vocês gostem, vamos lá Então nós temos aqui um sistema linear escrito na forma matricial Você tem aqui a matriz dos coeficientes, a matriz das incógnitas e a matriz dos termos independentes A gente pode colocar esse sistema na forma convencional da seguinte maneira Basta realizar a multiplicação dessas duas matrizes e igualar os termos correspondentes Quando você multiplica essa matriz aqui que é do tipo 3x3 por essa matriz aqui que é do tipo 3x1 Você vai ter como resultado uma matriz com o número de linhas da primeira que é 3 e o número de colunas da segunda que é 1 Então você vai ter uma matriz 3x1 Então vai ser uma matriz coluna Os elementos dessa coluna correspondem a raiz de 2 menos a raiz de 2 e 0 Então é só igualar Em outras palavras vamos determinar o primeiro elemento Fazendo a multiplicação desses caras aqui por esses Somando e igualando a raiz de 2 Como é que fica? Fica assim 1 vezes x x Menos 2 vezes y Menos 2y Menos 1 vezes z Menos z Igual a raiz de 2 Na próxima linha a gente vai ter Menos 1 vezes x Menos x 1 vezes y Y 1 vezes z Z E isso é igual a menos raiz de 2 Menos 3 vezes x Menos 3x 1 vezes y Y 2 vezes z 2z E isso é igual a 0 Então esses caras que apareceram aqui São justamente os elementos Que correspondem ali As entradas do produto Do resultado da multiplicação dessas duas matrizes Como é uma matriz 3x1 Cada um dos elementos corresponde aqui A raiz de 2 Menos raiz de 2 e 0 Pronto Nessa forma convencional A gente pode trabalhar Para resolver o sistema mais facilmente Na verdade Para resolver o sistema Bastava que a gente olhasse para a matriz dos coeficientes E a matriz dos termos independentes E efetuasse escalonamento Mesmo sem escrever as letrinhas x, y e z Mas como a maioria das pessoas Está acostumada a trabalhar Dessa forma aqui Eu tomei esse caminho Bom Vamos fazer escalonamento Vamos substituir essa linha aqui Pela sua soma com a primeira E vamos substituir essa linha aqui Pela sua soma com a primeira Multiplicada por 3 Vai ficar assim Bom A primeira linha a gente repete A segunda linha Vai ficar com Quando tu faz x mais menos x Cancela Ninguém aqui Menos 2y Mais y Fica só menos y Menos z mais z Cancela Fica ninguém aqui Raiz de 2 Mais menos raiz de 2 Cancela Zero aqui Quando você multiplica essa por 3 E soma com essa daqui Olha o que que tu obtém 3x Menos 3x Zero 3 vezes Menos 2y Menos 6y Mais y Menos 5y 3 vezes Menos z Menos 3z Mais 2z Menos z 3 vezes raiz de 2 3 raiz de 2 Mais zero 3 raiz de 2 Observe que daqui A gente pode concluir Dessa segunda linha Que o y é zero Se menos y é zero Porque o y é zero Se o y é zero Então você joga aqui Sobra só o que? Menos z Igual a 3 raiz de 2 Então multiplicando por menos um Do um lado e do outro Z Igual a menos 3 raiz de 2 E nessa primeira linha aqui Como o y é zero Fica só X Menos z Igual a raiz de 2 O z é menos 3 raiz de 2 Então menos o z Vai dar 3 raiz de 2 Só que quando eu jogo Para o outro lado Vai menos 3 raiz de 2 Como ainda tem aqui Raiz de 2 Raiz de 2 Menos 3 raiz de 2 Fica menos 2 raiz de 2 É por isso que esse sistema É um sistema possível Determinado X é igual a menos 2 raiz de 2 Y é igual a zero E z é igual a menos 3 raiz de 2 Então meus amigos Como eu disse A resolução desse sistema É interessante Porque ele aparece Na questão 11 de matemática Do item 2014 Se você já quiser ir tentando Fazer a questão Vou deixar o enunciado Aqui agora Você pode pausar o vídeo E tentar resolver a questão No próximo vídeo desse canal Eu vou apresentar Uma resolução para essa questão Que você está vendo Aí no vídeo agora A gente fica por aqui Um abraço E até a próxima Tchau